E aí, chuchus! Tudo bem com vocês? Eu sou a Nathalia Victoria e bem-vindos para mais um vídeo nesse canal! O vídeo de hoje, eu tô aqui em casa e preparei uma super surpresa pro meu pai. Poucos de vocês do canal sabem, mas o meu pai tem uma tatuagem. É pequena e ele fez essa tatuagem comigo, de pai e filha. Como ele fez essa primeira aí, já se apaixonou, gostou pra caramba. Porém, ele praticamente chorou na hora de fazer tatuagem. Tipo, um homem barbado com medo de agulha, cara! E é isso, o vídeo de hoje. Eu vou dar pra ele uma tatuagem de presente. Só que dessa vez vai ser uma tampando toda essa parte do braço. Vai ser enorme e vai ser uma surpresa. Ele não sabe o que vai fazer. Eu vou chegar lá no tatuador, vou mostrar tudo pra vocês. Então, como sempre, de costume, a gente tá super mega atrasado. Então, vamos comigo! Gente, ele tá aqui já. Socorro! Para de buzinar, homem apressado! Pai, é uma surpresa e você vai ter que seguir minhas instruções, entendeu? A gente tá super atrasado, mano. Vamos, vamos, então. Abre pra mim! Abriu, tá aberto. Tá abrido aí, menina. Pai, chegamos no nosso destino. Ah, legal. Vamos comprar o quê? Lingerie? Ai, meu Deus do céu, eu nem tinha visto. Tem uma loja de lingerie ali na frente, gente. Pai, mas a sua surpresa fica lá em cima, entendeu? Lá no segundo andar. Vamos, sem perguntas, meu filho. Só vamos, só vamos, vai. Pai, mas enfim, sem perguntas, vamos. Você sabe que presente a gente não se recusa, né? E a lingerie a gente vai comprar pra você outro dia. Ah, achei que era hoje. Não, outro dia, tá? Pai, é aqui, pai. Não, você tá de brincadeira, né? Já viu spoiler, já? Não, e você vê meu presente? Será que sim? Ô, filho. Ah? Você sabe que eu encaro uma manada de um leão, né? Aham. Já fiz luta. Mas a tatuagem. Eu jogo a pê, eu fico no meio do mato isolado. Mas você sabe que a agulha eu não faço. Pai, presente, não se recusa. Abre a porta e vamos. Eu vi essa daqui, ó, e já foi uma dificuldade incrível. Gente, é sério. Foi dois minutos da tatuagem e ele quase chorou. Não, mas isso aqui doou pra caramba, meu velho. O que você vai fazer? Vamos, vai. É um outro pequeno, né? Vamos, vamos, vamos. Chegamos, pai. Opa, e aí? Como é que você tá? Oi, Bruno, tudo certo? Vamos, vamos. Tranquilo. E aí, você acha que o homão aqui vai encarar essa tatuagem? Ah, não sei. Vamos ver, né? Será que vai? Ele chorou pra fazer. Mostra a sua pra ele, pai. Lu, qualquer tamanho desse aqui, se for assim, tem que ver, meu bem. E aí, Bruno? Ah, será? Vamos ensinar alguma coisa que você passa, assim, pra, tipo, o braço morrer. O braço morre, ele faz o negócio e depois ele vive. Não? Não, você não tem nada, não. Não tem um creminho pra passar nada? Vamos mostrar pra ele o trabalho, Bruno? Vamos. Pai, tá preparado pra ver? Opa. Ansioso? Não. Não? Lógico que não. Então, vamos mostrar o trabalho, então. Ah lá, gente. Essa aqui foi a tatuagem que eu escolhi pro meu pai. Você gostou, pai? O que você diz? Diz pra gente o que você achou dela. Mano do céu. Mas, assim, é rena, né? Rena é top. É rena? Brunão, olha isso aí, Brunão. Não é essa rena, não. Ah, mano do céu. Você gostou, pai? Vai doer pra pia disso aí, menina. Doer vai. Mas, pelo menos, é bonito. Olha que linda. Não. Caveira. Eu gosto de caveira, né? Porque um dia todo mundo será uma caveira. Mas, Jesus Cristo, vai doer pra caramba, velho. Você gostou desse desenho? Você quer trocar? Ou você amou isso aqui do jeito que tá? Eu quero trocar. Eu quero fazer uma assim. Faz assim, ó. Uma pequenininha. Aí, pai, faz uma cruzinha. Agora, e aí? Não, pai. Pelo amor de Deus, um homem barbado com medo de agulha. Olha meu bracinho aqui, cheio de tatuagem. Mas você é fácil. Você é mulher. Ah, pronto. Você sangra sete dias e não morre, minha filha. Ah. Olha isso aí. Tá ficando maluca. Pai, você fez uma tatuaginha de dois minutos. Sem enrolação. Sem enrolação. Maestro, bora tatuar esse homem. Vamos, então? Bora. Vamos lá. É igual a Nath que puxou cantar pra mim. Socorro. Geralmente as surpresas são coisas boas, né? Nossa, pai. Uma tatuagem não é boa? Pelo amor de Deus. Se uma tatuagem não é, eu não sei o que é, não. Se eu pudesse tirar minha alma e depois de terminar, colocar ela de volta, né, pai? Não tem um remedinho pra dormir enquanto isso, não? Olha lá, maestro. Uma hora, cinco horas depois, tatuado, já. Ah, não tem que ter graça. O legal é a dor, né? O gostoso é a dorzinha, pai. Te quero mais. Sabe? Não tem ninguém, pai. Não tem ninguém, né? Sem dor, sem valor. Vai compensar. É muito lindo. Gente, pelo tamanho desse daí, vai pegar meu braço quase... Todo, né? Gente, o lugar que ele vai fazer a tatuagem vai ser aqui no mesmo onde eu fiz a Katrina. Vai ser aqui no ombro. Mas vai ser numa bisnaguinha, né, pai? Bisnaguinha o caramba, gente. Olha esse aqui, ó. Bisnaguinha dele, gente. Ó, olha, gente, ó. Esse aqui praticamente é churrasanelha. Vai chorar o moito, tá devendo. Estamos agora na preparação. Só de jogar o crime. Só de jogar o crime já doeu. Nossa, que vergonha, pai. Olha isso, gente. Ele com medinho de fazer a tatuagem. E a filha dele com o braço todo aqui, ó. Completo. Mano, se ele só até jogar o baluí, já fiquei assustado, já. Meu Deus do céu. Acontece as pessoas desmaiarem assim durante a sessão? Já. Já são? Ai, caras assim, homens, de verdade, macho, né? O Léo também fez mó drama, né, maestra? Não, não. Fez? O Léo fez, pai. Meu, você tem que meia jata? Não, vários caras, bombadão. O Léo fez, te ajuda. O Léo fez um drama, pai. Não, o Léo não tem parâmetro, não. Vamos ver. Mostra aqui, pai. Isso aí, gente. Acabou a tatuagem. O vídeo de hoje é esse, xuxus. Valeu, Bruno Maestro. É isso aí. Ficou top, hein? Gostei. Era só isso. Vai ficar desse jeitão, pai. Olha, galera. Pode fazer a tatuagem tranquilo, porque não dói. É como se fosse uma picadinha, cara. De uma abelha. Uma abelha muito grande. Uma pitela. Ela não tá fazendo nada. Tá tranquilo, né, pai? Tudo na, pai. Não tô fazendo nada. Tava lá em casa, de boa. Vou te fazer uma surpresa, pai. Aí você pensa, vai me levar pra comer. Porque surpresa é bom, é comer. Pai, é uma tatuagem, pelo amor de Deus. Que cara é mal agradecido, viu? Eu não sou mal agradecido. Eu tô imaginando que vai doer. Na próxima eu te dou nada. Não, não dá, senão. Não te dou nada. Possa a boca. Tá com medo, pai? Eu tô cagando. Eu tô vendo, cara. Só dele ligar a maquininha já foi um... Eu quero nada. Foi tranquilo, pai? Acho que não, né? Manda do céu. Vai doer assim o tempo todo? Tem lugar que dói mais, hein? Isso aqui nem chegou no ombro ainda, hein, maestro? Calma, pai. Calma, vai dar certo. Aonde você já passou, já foi. Uhum. Não vai voltar mais. Vai, vai. Claro que volta, pai. Tá envergonhando a Nath. Tá mesmo. Eu acho que esse cara não é meu pai, não, hein? Esse cara aqui não é meu pai, gente. É adotado. É adotado. É adotado. O que foi isso? Socorro. Quem vê a filha toda assim, ó, da tatuagem. Não imagina que o pai ia assim pra agulha. Quanto tempo. Pai, você não vai chorar, né? Não. Agora não. Nas câmeras não, né, pai? Olha, gente, nem foi o riscado inteiro. Ele ainda tá riscando e o pai tá aqui. Imagina quando for, nossa, a tinta branca, hein? Bruno do céu, a tinta branca é de matar, hein? A branca é? Você tá ali no embrão. Uhum. Você tá aqui, você tinha que falar o contrário, né? Você fala, não, cara, vai dar certo. É tranquilinho. Agora, tipo assim, agora deixa eu desistir, agora nesse momento... É, vai ficar feio, agora já era. Já acabou, né? Já acabou. Vai ficar só com um risquinho. Só os dentes, só. É, só os dentes da caveira. Eu gosto dos dentes. Acho a coisa mais sexy de uma caveira, né, pai? É, eu preciso colocar os dentes da caveira. Mano, do céu, não é que dói, cara. É o barulhinho, né? Não, é que dói pra caramba, mano. É que dói muito, velho. Não é que dói, cara. É que dói muito. Então, gente, quando ele terminar de fazer a marcação, eu volto com vocês. Que essa cara do meu pai tá impossível. Olha, ele tá fazendo força até no... No pescocinho. Pai, vira homem, pai. Vira homem. Já faz um tempinho aqui que o pai tá tatuando. E já fez, já tá praticamente na metade da parte de riscar e sombrear. Eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando. Vamos ver. Tá dando o formato, hein, pai? Uhum. Formato da caveirona. Doeu, pai? Não. Foi tranquilo? Tranquilo. Maestro, ele tá dando trabalho, maestro? Tá nada. Tá segurando, né? O chefe é forte. Parece que o outro. Por fora, né, pai? Por dentro, tá como? Por dentro, né, gente? De agulha. Cacetinho de agulha. Mas tá ficando top, hein, pai? Não. Sério mesmo, gente. Tá ficando linda. O cara manja, velho. Maestro é muito bom. Ó, gente, dói um pouquinho, na boa. Não vamos mentir, né, pai? É, mas eu vou falar pra vocês, o resultado é fantástico. Olha lá, olha que linda. Se eu contar aqui, tatua rápido pra caramba, né? Eu falei que o maestro faz rapidinho. E bom, né? Tem um tatuador que demora, mas ele faz rapidinho e... Um trabalho muito bom. Tá vendo, galera? Eu dou sangue por esse canal. Ah, meus, que sacrifício, né? Rapaz, gente. Parece que quando você olha, dói mais, sabe? Dói mais, pai? É, por isso que eu não olho. Por isso que eu tô olhando pro lado, né, pai? Parece que quando eu olho, dói mais. Parece que quando eu olho, dói mais. Parece que dói dos dois jeitos, né, pai? Parece que quando eu olho, dói mais. Agora, quando eu não olho, parece que eu tô olhando. Tava ruim, parece que piorou, né, pai? Ó, de perto dói. Mas quando você vai de longe, parece que você tá de perto. Mas eu vou sofrer bem até agora. Depois é só alegria, né? Depois é só regatinha, né? É, mostrando pra todo mundo, né? Onde vai estar com o braço aqui, ó. Lógico, né? Deixa que eu pego isso com o meu braço direito. Ô, pai, não adianta ficar fazendo força no braço. Eu acho que eu não tô vendo. O braço dele tá assim, ó. Você não viu as veias? Pai, na sua situação de agora, qual que é o meme que te representa? Filho, é nessa situação de agora eu não consigo pensar em nada. Poxa, pai, qual que é o meme? Eu não lembro, menina. Não lembro, não, menina. Isso aqui, você tem noção de como isso aqui tá tudo? Não, eu não tenho noção não, pai. Noção nenhuma. Mas você é mulher. Ah, pior ainda. Não, eu sou homem, filha. Homem é tudo mais fresco. E é essa daí mesmo, é essa? Essa é verdade. É. É, eu adoro a ação mesmo, mas é verdade. Homem é homem, filho. Mas, ó, o dia que a mulher, mulher, olha, vê como a gente... Nossa, olha a perninha dele, gente. A perninha dele tá dura. Gente, tem uma parte aqui que ela dói mais. É porque eu tô falando que não chegou no ombro, pai. No ombro vai doer pra caramba, você não tem noção. Ele ficou aqui no ombro aqui, ó, já doeu um pouquinho. Doeu? O bom é que já tá na metade, já. Senhor, o que que eu não faço pra vocês? Ô, meu Deus do céu. Nunca mais se ganhe uma tatuagem na vida. Isso aí, galera, o canal, a partir de hoje, só regata no canal, né? E aí, pai? E aí, filhinha? Finalizando já? Nossa, tá quase nos últimos detalhes finais, filha. Meu pai amado. Nossa, tá terminando, pai. Fica bem. Vai demorar, mãe. Tá doendo? O branquinho, né? Isso aqui não dói, filho. Sério mesmo. O que acontece, então, pai? Isso aqui é uma coisa, filho. Que é mais ou menos assim, sabe? Por que que o homem verbado tá chorando, então? Se não dói? É emoção. É emoção. É emoção? É felicidade acabar. Olha, acabou, mãe? Acabou. Ah, você tá com brincadeira. Ah, o pai amado. We don't know the champions. Continua jogando essa agulha também com tudo. É isso aí, chuchu. Ela tá do meu lado. Ó, isso aí, irmão. É nóis com tatuagem de homem, ó. Finalmente, né? Nossa, acho que... Aquela lá que você tinha nem poderia ser considerada... Ai, nem pode ser considerada uma tatuagem de homem, é? É sim, uma tatuagem. Mas não, essa daí você fez comigo, né, pai? Essa é nóis, filha. É nóis. Agora você tem que fazer uma caveira também. Uma caveira? Desse tamanho. Nossa, tá maluco? Não, irmão, agora eu só vou andar de regata, eu vou andar assim na rua, assim, ó. E aí, galera? Como você vai dar oi pras pessoas, pai? Oi, gente. Assim, desse jeito? Oi? Vocês tão bem? Vocês conseguem chegar assim, ó. Salve. É, salve. E aí, galera? Salve. Eu aqui no lugar de... Só olhando, né, a pessoa fazendo tatuagem, eu não consigo com o barulhinho da maquininha. Então, Bruno, o que você acha de fazer uma escritinha pra mim? Bem pequenininha. Vamos, então? Vamos. É isso daí, gente. Eu sou viciada no barulho da maquininha de tatuar. Então, não tinha como ver meu pai ali tatuando e não fazer pelo menos uma coisinha. É isso aí, galera. Eu vou falar a realidade pra vocês. O cara manja e é rápido, velho. Sério mesmo. Muito rápido. Ele fez essa tatuagem aqui, ó, três horas. Três. Não, gente, ele é rápido mesmo, sério. Ficou show. Ficou show. Agora é minha vez, pai. Você vai sentar e ficar aí me olhando, entendeu? Não. Agora vai embora. Vamos embora, amor. Já acabou. Vamos lá, agora é minha vez. Bora, Brunão? Vamos. Pai, chegou na hora de agradecer, né, pai? Florão, obrigado, meu amor. Obrigado mesmo. É nóis. Obrigado. Saiba que o pai te ama, meu amor. Tatuados, né, pai? É nóis. Valeu, Maestro, obrigado, irmão. Foi nóis, irmão. Show, velho. Show. Show mesmo. Ô, Jesus, aguenta agora. Tá, valeu. Valeu, pai. Só monta na frente pra tatuagem. Desculpa, peraí. Valeu, pai. É nóis. Só com a melância, né? Agora vamos comer, gente. E que é isso, pai? Agora não tem mais mão esquerda. Agora é só mão direita agora. Pra sempre, né? Pra sempre. Aguenta, hein? Aguenta. Agora vocês vão ver. Agora, a partir de hoje... Só regata, né? Eu vou entrar no canal de lado, assim. Mercer não caranguejo, né, pai? Gente do céu, ficou top, hein? Pelo amor do céu. Chegou a minha hora, pessoal. Isso é ali, hein? Sabe o que? Já acabou. Sim. Mano, mentira. Tá vendo? Não, mentira. Véi, tu não levou 3 minutos, cara? É, é uma coisinha simples. E aí, o que vocês acharam, gente? O que você achou, mãe? Linda. Muito obrigada, maestro. Ficou show. Obrigado, eu. Vamos tirar. Agora eu e o meu pai vão mandar juntos, né, pai? Opa, eu do lado direito. Opa, eu do lado... Ah, por isso que você fez do lado direito. Gente, obrigada. Acabei de pensar nisso agora. Eu não quero pensar nisso agora. Quando a gente falar batalha de sangue, eu faço com a mão direita. Sangue. O que vocês querem ver? Sangue. Sangue, sangue, eu quero ver um sangue. Sangue, sangue, eu quero ver... Tá bom, agora chega. Olha a minha escrita lá, ó. Eu também entendi. Vou fazer uma pose. Tira a frente, gente, das pessoas tatuadas, tá? Faz uma pose que eles vão tirar a frente mesmo. Calma, eu vou melhorar. Peraí, deixa eu virar mais a mão. Não, não é eu que tenho que olhar as pessoas. Não, pai, você tem que virar assim. Aí, tira a frente, gente. Tem que ir assim, né? Tirou, tirou? Tirou, tirou? Obrigada. Marca a gente no Instagram, tá? É nóis, gente. Já terminei minha tatuagem e ela eu fiz especialmente pra vocês. Pros meus chuchuzinhos. Vou mostrar aqui agora, então, que rujam os tambores. Tá aqui, gente. Eu fiz o nosso bordão, né? E aí, chuchuz? Agora vem, pai. Tamo junto, tamo junto. Vou mostrar só mais uma vez. E aí, galera? Agora a minha tá com o filme de PVC. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado das tatuagens assim como a gente. E se gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. O meu Instagram vai estar na descrição do meu pai e o do Bruno Maestro também. Um beijo e até o próximo vídeo. Pus!